Eu preciso de te ver, ausente amor, sem razão, para te mostrar as sombras do quarto da solidão. Eu preciso de te ver, ausente amor, sem razão, eu preciso de te ver. Para afastar esta saudade, que já começa a vestir, o tempo da minha idade, eu preciso de te ver. Para afastar esta saudade, eu preciso de te ver, para fugir deste frio, que voa dentro de mim. Como as gaivoltas no rio, eu preciso de te ver, para fugir deste frio. Como ganhei a coragem da areia, a beber a espuma. Eu preciso de te ver, mais uma vez, só mais uma. Eu preciso de te ver, mais uma vez, só mais uma. Eu preciso de te ver, mais uma vez, só mais uma. Obrigado.